Quer comprar Gift Cards para recarregar aqueles Gimas na sua conta? Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Valeu! E ative o sininho. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Inimigo à vista. Triple kill. Inimigo. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Valeu. Valeu. Inimigo à vista. Vamos lá. Valeu. Inimigo. Inimigo à vista. Inimigo à vista. Inimigo. 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 O que é isso? Primeiro sangue. 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 Primeiro sangue.